Bom galera, vamos iniciar esse vídeo, parte 2 da C14, com uma errada. O Mirton, no primeiro, é uma mirtice. O Mirton no primeiro vídeo se enganou ao ano do veículo. Ele falou que isso aqui é uma C14 1974, e na realidade é uma C14 1970. Ele deu mais 4 anos para ela. Então, o Mirton falou 1974, se trata de uma C14 1970. Esse errinho que o Mirton cometeu foi devido ao excesso de informações na cabecinha brilhante dele, que acabou fazendo essa confusão. Mas, tudo bem, o que importa é que a gente passou todas as informações pertinentes e apresentou para vocês um vídeo bacana. Então, fiquem com o vídeo da segunda e última parte da C14 1970. 1970, Mirton. Tá bom? É isso aí. Valeu. Todo mundo tem dúvida sobre a linha C14, C10, C15, qual que é a diferença, né? Vem desde 1958, a família série 10. As antigas, Marta Rocha, Chevrolet Brasil. Venham tudo das antigas, com motor 3.100. As antiguanas, veio até 1964. Essa família começa a partir de 1964. É um 4.300, né? Um motor utilitário. Um motor basicamente de caminhão. É um motor que bebe um pouquinho mais e tal. É um motor mais puxado para o torque, né? Tanto que, se você pegar esse motor, ele tem 4 mancais. O do Opala 4.100 já tem 7 mancais, né? Já põe ao virabrequim. Então, não tem tanta torção no virabrequim. O do Opala 4.100 já tem 7 mancais. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Está aqui o carburador original da C14, tá? O que a gente fez aqui? A base estava super folgada, tudo estourada. A gente colocou o eixinho aqui, tudo certinho, tudo bonitinho. Deixou tudo bonitinho. Plainamos, pintamos, ajeitamos. Tiramos aquele parafusão medonho que estava aqui, né? Colocamos o parafusinho original, tudo certinho. Aqui estava estourado. Fizemos rosca. Colocamos o parafuso com o tampão. Fizemos também diversas roscas. Ele coiu aqui em cima. A carcaça estava com o gicle de marcha lenta, espanado. Batido aqui para ficar, sei lá, numa posição mais ou menos. Fizemos a rosca do gicle de marcha lenta. Gicle de marcha lenta novo. Gicle principal estava errado também. Trocamos o gicle principal, tá? O injetor, pistão injetor do Corcel. Colocamos o correto da C10, C14. Tubo injetor. Além de estar totalmente torto, estava totalmente entupido e estava mal colocado. Colocamos um zero também. O jogo de juntas, agulha. Deixamos zerado. A gente fez aqui a restauração desse carburador aqui. Cada dia é mais raro, tá? Tem uma curiosidade aqui, ó. O batente dele está sendo usado essa chapa. E aqui que a gente vai fazer o batente de aceleração. Desse lado aqui também é por encanamento, o avanço. Não é mangueirinha, é um cano que vai rosqueado. E a agulha de mistura dele é em uma posição de 45 graus quase. É um carburador aqui que é difícil de eu pegar. O último que eu peguei desse aqui faz bastante tempo. E a gente deixou esse aqui tranquilão. Aqui uma característica única dos jipes e de outros caminhões. Ele tem esse corte aqui que faz aqui com que o ar, na hora que entre, trabalhe fazendo uma pressão para baixo na boia, aumentando o nível de combustível. E lá embaixo, bem fininho o caninho, que é o tubo pitô, que vai fazer o equilíbrio da depressão. Tá bom? Então esse carburador aqui, apesar de ser um carburador antigo, ele tem uma certa tecnologia que funciona. A princípio, o proprietário da C14 ia colocar um DFV446. Ele tinha comprado inclusive essa bazinha aqui, que aqui é o pé, no caso aqui. Isso aqui ia ser colocado. E aqui em cima a plataforma do 446. O grande problema é que ele não contemplou isso e também não me avisou. E também não tinha me falado o ano, ele tinha falado que era C10, nem C14. Aqui é por varão o sistema de acelerador. Se o Neto não mostrou, depois eu vou mostrar para vocês. O DFV446 é por cabo. E tinha mais um problema. A posição que o DFV ia ficar era essa aqui. Então a frente do DFV é para cá ou para lá. Isso também ia dar mais um problema. Porque no Opala, normalmente, ele fica nessa posição. Onde vem o cabo e o cabo acelerador faz esse movimento para lá. Aqui nesse carro ia ficar desse jeito. Então eu teria que fazer uma adaptação bizonha. Passar um cabo, fazer um suporte. Depois colocar para cá, para talvez abrir, não ter que ser colocado para cá. Para abrir para lá. Quer dizer, ia ficar umas gambiarra muito louca. E eu vou ser bem sincero. Esse tipo de gambiarra, em vez de valorizar, vai prejudicar o valor de mercado do veículo. Lembrando que o Edinho falou para mim que ele vai vender essa C14. Eu não sei se já foi vendida. Porque se você está assistindo esse vídeo aqui, já tem mais ou menos um mês que a gente fez. E se alguém tiver interesse, dá uma ligada e pergunta. Eu não sei se vai ter vendido ou não já. É uma C14 Raiz. Não é aquele carro de prateleira. É um carro que ele está usando. E ele falou que esse aí ele vai vender. Pelo menos é o que ele me falou. E vai ser deixado dentro dos padrões originais. Carburador eu já fiz. O Milton está fazendo a ignição. E vamos entregar como era inicialmente. Beleza? Isso aí. Daqui a pouquinho está funcionando ali e vocês vão acompanhando. Valeu. E aí E aí E aí Beleza galera, olha só, a gente está com a C14 aqui, ano 1970, para quem tem curiosidade de saber, eu vou mostrar algumas coisinhas, o Milton ainda não terminou de fazer os acabamentos, ainda tem que fazer uma série de coisas, mas eu vou gravar aqui mostrando para vocês algumas curiosidades, a primeira curiosidade que eu vou mostrar é o distribuidor, esse distribuidor, daqui a pouquinho o Neto vai filmar para vocês, e conforme acelera o carro, esse distribuidor mexe, o distribuidor mexe, olha que interessante, esse aqui é um dos poucos modelos que eu conheço que faz esse serviço, nesse motorzão canavieiro aqui, então o que acontece? Daqui a pouquinho o Milton vai dar partida e vocês vão ver o distribuidor conforme acelera avançar, tá bom? Aqui na parte do carburador, tem um sistema de varão, tá? Onde o Milton fez ali um calço por baixo que estava com problema, é bem aqui o eixo, daqui a pouquinho o Neto vai mostrar melhor, tá bom? Mas vamos lá, eu vou pedir para o Milton dar uma partida, inclusive o escapamento do carro está com junta queimada, sei lá o que que é, e ele simplesmente dá umas estouradas na hora que você retorna a aceleração, mas vamos lá, Milton, dá partida aí para nós, ó, o Neto vai filmar agora para vocês aí, como o distribuidor trabalha, acelera Milton! Mais uma vez! Maravilha! Fox & Banks! Olha lá, o Milton gosta, o Milton e o Neto, o Milton e o Neto, eles tem uma fase que eles eram os caras que andavam com o trem estourando assim, escapamento, tiravam o pé, chegavam, olha lá, o Neto, é uma fase dos 12 até os 50 anos mais ou menos. O cara desliga a chave e pum, liga de novo! Não faça isso em casa, isso é coisa de... Só para assustar os velhos! É, isso é coisa de louco! Jogando aqui, jogando os carteados... É, grandes coisas, né? Fox & Banks! Bom, eu vou pedir para o Milton funcionar novamente e vou... o Neto vai tentar pegar meio de longe para vocês ali o sistema de aceleração de varão. O varão, ele vem aqui atrás, ali embaixo onde tem aquela mola e ali atrás. Lá atrás, se não der para mostrar, tudo bem, mas aqui, essa parte aqui, ó. E o Milton vai acelerar lá dentro. Olha só a marcha lentinha que está dando aqui. Vou colocar pertinho do motor. Marcha lentinha, vou baixar mais um pouco aqui. Dá para você contar o giro. Só que não é legal deixar assim, não. Vamos deixar de equitar, ó. Olha aí, para vocês terem uma ideia. Carburadorzinho original, tá? Tudo certinho. Aqui eu tive que cortar um pedaço do cano, porque o encanamento, na hora que a gente colocou aqui, ele tinha um pequeno furo, né? Estava tudo sujo, tudo danado. Eu limpei tudo certinho e apareceu um pequenino furo. Então eu tive que cortar, diminuir o tamanho aqui, mas isso não afetou em nada. Tá bom? Bom, galera, por enquanto é isso aí. O Milton vai dar os acabamentos, vai fazer os procedimentos e em breve a gente vai ter terminado aqui todos os procedimentos. Vocês vão poder dar uma volta com o Mirto no volante e o Neto gravando. É, Mirto no volante com o caminho na mão. Nem vi, vixe Maria, pelo amor de Deus. Então é isso aí. Ponto de bangs. É, sei lá. Tchau, tchau. Olha aí. Nossa,, o que cera! Olha lá! Parece que tem preréria. Segunda Chama C14 Rapaz, te estourando pipoca Nossa senhora Bão demais, hein? Da hora, da hora demais Olha, que pipoqueira dos infernos, rapaz Isso é pops e bangs Ah, dá que nem tiozão Vamos lá, virar aqui Da hora demais É uma questão duro Cara, em geral Carro, ó Liso Mais churna lenda da hora Fiz a responde Monstro Só tô me adaptando um pouco agora com a O câmbio aqui na coluna Que é um pouco xarope Vamos ver Medo de zoar um triangulador Eu não sei se eu tô saindo de terceira, cara Eu acho que eu tô de terceira Eu não sei se eu tô saindo de terceira Nossa, velho Olha a pipoqueira, rapaz Inimigo dos vizinhos Inimigo dos vizinhos aqui, parceiro Cê tá lindo Mostra Ó, abriu até o porta-luva Segura a pipoqueira A molecada não salve Chama Esperar o trânsito Sensacional, hein, mano Sensacional Bom, galera Até agora Vocês viram aí o Mirtão O Neto dando uma volta Né E a gente Vai fazer um Remember Do que aconteceu aqui Sistema de ignição Tudo certinho Tudo bonitinho Filtro, mangueira Aqui o Milton Falta dar acabamento aqui Pra separar melhor Aqui esse positivo Carburador Fizemos a restauração Do carburador Sistema de varão Ele pega aqui embaixo Tava bem torto Esse varão aqui Na hora que acelerava Né O Milton deu uma melhorada Aqui atrás O sistema de varão Pra quem não conhece É Eu vou inclusive Pedir pro Milton Dar uma partida É só pra vocês terem uma ideia Aqui é o escapamento do carro Tô com a mão no escapamento O carro tá gelado Totalmente gelado Eu vou pedir pro Milton Dar uma partida Dá lá, Mirtô Olha que belezinha Tá Eu vou pedir pro Milton Dar uma aceleradinha Pra vocês verem Como é que funciona O sistema de varão Ó Acelera aí, Milton Marcha lenta Marcha lenta Padrão Tá Parou a enroscação Que tinha no varão A gente tem aqui Uma marcha lenta De aproximadamente 500 RPM Tá Nesse motor aqui É o Kia Marcha lenta maravilhosa Esses estouros Que vocês estão vendo aí Inclusive que os meninos Estavam brincando aí Esses Como que vocês falam É Como que falam Pods and bangs É Sei lá É Na realidade Falta De junta No escapamento Escapamento direto Então dá Essa série de estouros Isso aí não é um problema De regulagem Ou qualquer coisa assim O carburador Restauramos ele Deixamos ele impecável Como era quando novo Sistema de ignição também Regulagem de motor feita Sistema de varão aqui Foi feito também Um pequeno ajuste E com isso A gente vai encerrando Esse vídeo Eu espero que vocês Tenham aproveitado bastante Teve muita dica Na primeira parte Que o Milton deu Sobre C10 C14 C15 E algumas coisas mais Olha lá O tio Willa Mandou um salve O grande assinante nosso O irmãozão O William O tio Willa Ele mandou um salve Falando também Que eu esqueci de mencionar Sobre a Veraneio A C1416 Que era a plataforma Perua Vamos dizer assim Veraneio Era tipo uma SUV Basicamente É A Veraneio A Veraneio Que é a mesma plataforma Também É Analisando aqui A mesma plataforma Eu pelo menos Quando era moleque Tinha bastante veraneio Da polícia Polícia tanto civil Quanto militar Usava muito veraneio Para fazer As rotas É Fazer a ostensiva Para fazer Os serviços deles Rota também Era muito temida Então Até hoje Inclusive Em algum encontro de antigos Você encontra Algumas Veraneios Vermelhas De corpo de bombeiro Laranja e preta Tem também A cinza Tinha do exército Tinha a preta Que era da civil Então A Veraneio Ela fez parte Da parte Das polícias Do Brasil De uma forma geral E também Muita gente Também Teve veraneio Inclusive veraneio Eu conheço algumas Que os caras pegam Rancos esse motor Coloca o motor Do 1513 1113 Turbina Dá para fazer Uma série de coisas Até fica a dica Quem tiver Uma Veraneio Com motor de caminhão Desses que eu falei Turbinado Caramba 4 Fala aí Manda um videozinho Depois entra em contato Com a gente A gente passa um número Para você mandar o vídeo Para a gente colocar No Instagram Falando um pouquinho Da sua Veraneio Falando um pouquinho Da sua C14 Então é isso Foi prazeroso Para você mexer Nesse carrinho Bom demais Bom demais O câmbio em cima Câmbio de coluna Câmbio de três marchas Enfim É uma oportunidade Que a gente tem Cada vez menos De poder pegar Um veículo Desse tipo aqui Para poder mostrar Para vocês Algumas coisas A maioria Já está modificada E isso é Meio complicado Apesar dessa aqui Não está impecável Mas ela preservou Bastante da história Tá bom Fica uma dica Também no final de vídeo O Neto Vai produzir Uma série de vídeos Com super dicas Eu vou ficar ausente Um tempinho Da empresa aqui Da oficina E provavelmente Novos vídeos De veículo Vão demorar um pouquinho Para vir Então o Neto Vai toda semana Colocar terças e quintas Vídeos de super dicas De dicas Realmente Algumas exclusivas Ensinando procedimentos Dando detalhes E eu creio que em abril A gente volta Novamente com vídeos De novos carros De novos serviços Maravilha Quer deixar algum recado Para alguém É isso aí Viva os carros antigos Forte abraço Filipe Bitu Que deu uma força Gigante Muita informação Muita informação Muita informação Fatos Peço para vocês Que deixem like Compartilhem Está difícil Pegando qualidade Para vocês É muito difícil Hoje produzir vídeos Com qualidade É bem demorado Equipamento Não é barato O nosso tempo Aqui de gravação Que a gente faz Para vocês Não estamos ganhando Nada com isso A gente está trazendo A gente está trazendo Informação para vocês Então o mínimo Que eu gostaria Seria isso Compartilhamentos Likes Comentários Para a gente poder Se animar um pouco mais Está bem difícil No Youtube Hoje qualquer porcaria É bom Aí vídeos com alta qualidade Vídeo com informação Técnica decente Profissional A gente vê que A cada dia a mais Está ficando pior E não é só o meu canal Não Muitos canais Tem muita gente Querendo parar canal Porque não vê mais sentido Em produzir Qualidade E simplesmente Não ter audiência Tem muito vídeo Que eu vejo Que os caras Só enchem linguiça Fala só algumas bobaginhas Umas coisinhas legalzinhas Faz aí umas Umas capas aí Que são chamativas Isso e aquilo Coloca coisa que não é na capa Põe miniatura esquisita Enganando muitas vezes Para a entrega do conteúdo Esses estão cheios De visualizações São muito queridos Isso e aquilo E a gente que entrega Vídeo de qualidade Que realmente tem informação Não tem valor Uma hora A gente cansa Beleza? Então é isso aí Até abril Se Deus quiser Valeu E aí Come on E aí E aí